Salve, salve galera irmandada, caiu aqui de novo, vamos trabalhar aqui de lenhador hoje e para começar vamos dar um barra roupas lenhador, então barra roupas lenhador, antes de tudo começar vocês vão na Ammonation, lá na Ammonation vai ter um item chamado Machado, vocês compram ele, se não me engano vai estar uns 2, 3 mil baratinho, o Tucão Loquinho Usar, eu estou usando aqui já, já estou usando ele, mas então para mim não tem risco, já põe ele na mão, não tem risco de eu chegar e esquecer, já põe ele sair daqui, deixa ele estar na minha mão, beleza, abriu o mapa, vocês vão vir aqui, nessa área aqui, marcada no mapa, central de linha 2, muito fácil, vamos vir aqui, só vindo aqui em cima, pega o serviço, você não tem serviço, aqui nós vamos pegar o caminhão, muito fácil, aqui já está a rota para não entregar a lenha, mas como nós não temos ela ainda, nós vamos ter que ir lá colher a longe, ela fica aqui ó, lenhadores coletar, e bora lá, acelerar o passo do caminhão, que é a viagem a longa, Aolescente de caixa de caixa de caixa de caixa, Galera, já vamos voltar porque eu, porque eu durou um pouco para chegar lá, já voltou, isso ai galera, voltamos aqui, estamos chegando, Eu acho que é uma estrada perigosa. Agora lá é uma gaga. Mas se deixarmos os amigos, vocês vão lá. Vamos 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 lá. rapidinho, rapidinho, rapidinho e aqui é uma coisa profissional é uma coisa profissional olha a galera, é rapidão isso aqui é um engaço bruxo não vejo se nós recolher uma quantidade boa já estou vendo aqui um 100 enchei o inventário galera, enchei o caminhãozinho o que vocês vão fazer ah meu caminhão está cheio agora monta no caminhão e agora é só seguir a rota a rota amarela e bora lá e embora aqui, e embora aqui é um andado pra você e aqui é o jeito tá ligado eu já volto galera é isso aí galera estamos aqui cheio amarela então coloquei o 5g para o 105g apelido ai não ai não 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 acho que não basta não não Vamos ver se aqui tem que dar uma olhada, aqui ó, TORAS, LENHADOR e pronto, 1090, lá até o próximo Coloca-lo e assim vai galera, vocês vão fazendo as rotas Olha, 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 olha Não tem segredo, bora pôr mais uma Agora ela vai fazer mais, mas é bravo Vamos ver aqui não, tem que entrar não Conselho, galera, toda vez que eu fazer o serviço tem as opções das outras, usar Foi trabalhando ilegal, primeiro vai poder te roubar Tem uma roupa aqui, mostrando Aqui Mais 1060 Mole mole Já fizemos dois mil e cento e vinte E esse é o serviço do alinhador Bora lá galera, fazer aquele trampinho Dúvidas, staff sempre on Bora lá irmandade, valeu Tchau 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 Tchau